O Centrão tenta aprovar agora na Câmara dos Deputados o pior sistema eleitoral de todos. É um sistema eleitoral tão bom, mas tão bom, que seria adotado no Brasil e depois em meia dúzia de países, incluindo uma ilha de 50 habitantes. Não é 50 mil, não. 50 mesmo. O sistema aqui não é adotado em nenhuma democracia desenvolvida no mundo inteiro. É um sistema que joga muito dos votos do eleitorado no lixo, que encarece as campanhas e que mais importante de tudo para o Centrão, garante legenda só para aqueles que têm bons contatos com o cacique partidário em regra, só aqueles que têm ou mandato ou grande visibilidade. Bom, vamos falar sobre o distritão, essa tentativa de aprovar essa mudança no sistema político logo depois que você fizer aquele voto proporcional para o quociente eleitoral entrar dentro da sobra de campanha no botão de se inscrever aí no canal, no sininho para você receber as notificações. Vamos lembrar, dia 12 de setembro tem manifestação. Se você quiser ajudar, está aqui o link para você ajudar. 12 de setembro é fundamental para a gente conseguir finalmente acabar, porque está passando a boiada na Câmara dos Deputados e tudo isso com patrocínio, literalmente patrocínio, de Jair Bolsonaro do governo federal. Vou fazer um vídeo ainda sobre isso, mas é o governo já comprovadamente que mais paga, que mais gasta dinheiro público com sua base parlamentar e que menos entrega projetos para o país, que menos entrega reformas, que menos entrega o que quer que você queira imaginar de projeto legislativo. Então, muito bem, vamos falar sobre o distritão. Tem uma operação na Câmara dos Deputados que é uma blindagem para o Congresso Nacional. É uma blindagem não só do ponto de vista de ação judicial, não é só para o sujeito poder comprar votos sem ser processado, não é só para ele poder fazer campanha no dia, boca diurna, sem ir para a cadeia, não é só blindagem na lei de improbidade, que é para o sujeito poder cometer culpa grave sem ser punido, não é só uma operação abafa, não é só em relação à corrupção. Existe uma operação no Congresso Nacional para que todos aqueles que têm mandato hoje sejam reeleitos, ninguém perca a eleição e não haja nenhuma renovação no Congresso Nacional. Que basicamente a atual legislatura seja a legislatura de sempre, que todo mundo se eleja o quanto quiser. E por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte, primeiro, aumento do fundo eleitoral. Óbvio que você dando mais dinheiro para os partidos políticos, os partidos vão financiar as campanhas daqueles que já têm mandato, vão financiar as campanhas daqueles que já têm viabilidade eleitoral, que já têm contatos políticos com seus caciques partidários para conseguir acesso àquele recurso. Mais uma vez, aquela falácia de que recurso público vai ajudar a democratizar a eleição é só isso, uma falácia. Ninguém acredita mais nessa historinha, para boi dormir, porque 80% dos recursos do fundo eleitoral ficaram concentrados em 1% dos candidatos. Ou seja, você simplesmente manteve no poder aqueles que já estavam, você institucionalizou uma desigualdade, porque quem tem mandato já disputa de uma situação de vantagem em relação a quem não tem. Tem mais visibilidade, tem um gabinete formado, você já tem naturalmente uma vantagem de quem tem mandato e quem não tem mandato. Já sai notícia na imprensa, entrevista, debate, etc. O cara já tem uma visibilidade maior do que quem não tem mandato. Agora, a diferença ficou ainda maior, ainda mais brutal, quando o cara que tem mandato vai ter acesso a 2 milhões e meio de reais, 3 milhões para fazer a sua campanha, e quem não tem mandato não vai ter nada. Aí realmente fica muito difícil de ter qualquer tipo de renovação, qualquer tipo de oxigenação no Congresso Nacional. E vocês sabem que eu não sou daqueles que defende renovação por renovação, não. Eu acho que muito do que renovou no Congresso Nacional em 2018 foi porcaria. A gente que entrou pior do que aqueles que já estavam, né? Principalmente os arrastados ali pela onda Bolsonaro, o pessoal que se elegeu pelo voto de legenda, que não teve voto para se eleger por si próprio. Esses aí, pelo amor de Deus, né? A gente, do mais desqualificada possível, assim, se ele é analfabeta, não tem a menor capacidade de estar exercendo o cargo no Congresso Nacional. Mas, agora o que a gente está falando é dessa operação para que todos esses que já foram eleitos agora, né? Inclusive os arrastados, se reelejam. Então, o primeiro ponto é o sujeito ter muito mais dinheiro para fazer campanha do que os seus adversários. E é bom a gente cobrar, e eu vou sempre lembrar disso, quem está falando agora que é contra o fundão, não sei o quê, não sei o que lá, na hora da campanha não pode usar também. Na hora da campanha tem que provar, porque agora tem muita gente dando a desculpa esfarrapada de ah, eu votei a lei orçamentária, mas não sabia que tinha um aumento. Não sabia, pelo amor de Deus, mas bobo aqui, meu amigo, pega empréstimo da mãe e depois contrata o agiota ali para pagar dinheiro. É assim, é um negócio, tem nenhum gênero, tem bobo ou não tem? Tem de tudo dentro do Congresso Nacional, de tudo mesmo. Agora, bobo, não tem bobo ali. Todo mundo sabia que estava votando, e sabia há muito tempo que tinha acordo para votar aquilo, né? Então, o cara está se fazendo de tonto agora, mas depois, no futuro, vai usar o fundo eleitoral. Vai aproveitar o aumento do fundo. E aí fica como o discurso? Ele vai utilizar a ignorância do eleitor, que não vê a prestação de contas se o sujeito está usando ou não está usando o fundo eleitoral. Por isso que é importante denunciar essa gente canalha, que se diz contra o fundo, e na hora do vamos ver, utiliza tal tal. Muito bem. Então, tem essa questão do fundo. Agora, tem a questão também do código eleitoral, né? O PL da vergonha, que é basicamente legalizar todo tipo de, descriminalizar, melhor dizendo, todo tipo de compra de voto, de você utilizar transporte, né? O prefeito pega lá um ônibus e tal, leva um monte de eleitor para votar nele, e é isso aí, está tudo certo, ele não vai perder o mandato por causa disso. É fazer boca de urna também, descriminalizado, né? O sujeito só vai pagar uma multa. E a multa que o cara vai pagar por fazer boca de urna, você fala, pô, mas ainda tem uma sanção, o cara ainda vai pagar uma multa. Só que a multa por crime eleitoral pode ser paga com o quê? Com o fundo eleitoral e com o fundo partidário, ou seja, o cara pode cometer intencionalmente ali o crime sem ter nenhum tipo de sanção para si próprio, sem ter nenhum prejuízo para si próprio. Ele vai utilizar, ele vai violar as regras para fraudar, né? E é muito cuidado com essa palavra, para não parecer um aluco bolsonarista falando de hackear urna, mas para fraudar o resultado eleitoral com base na compra de voto, e depois ainda vai pagar pelo crime dele com o seu dinheiro. É você que vai pagar pelo crime do sujeito. Você está sendo prejudicado pela compra de voto, depois você é duplamente prejudicado porque é você que vai pagar a pena dele, a multa dele. E quando é uma penalidade de prisão e etc, é claro que é ele que responde, não é você. E isso está sendo acabado no PL da vergonha do código eleitoral. E agora tem também o distritão. O distritão é um sistema, basicamente, você elege o sujeito que são as pessoas que são mais votadas. Parece uma coisa lógica, parece uma coisa razoável, mas na prática o que vai acontecer? Hoje, você tem um sistema proporcional, tem várias críticas ao sistema proporcional, é pouco representativo, a campanha é cara, etc. Mas o sistema do distritão é menos representativo ainda e a campanha fica ainda mais cara. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos defensores do distritão estão utilizando os defeitos do sistema proporcional atual, que a gente tem hoje, proporcional de lista aberta, para justificar o distritão. Mas peraí, eu sou igual crítico do sistema proporcional. E a gente poderia adotar um distrital, um distrital misto, um distrital puro, para quem defende distrital puro, eu pessoalmente defendo misto, que é basicamente o que você tem na maior parte dos países envolvidos. Ou você tem um sistema distrital misto ou você tem o distrital puro. E aí, o que eles utilizam? Não, vamos pegar um sistema que tem o quê? Que tem nas ilhas Pitcairn, não sei nem se é assim que pronuncia, no Pacífico Sul, com 50 habitantes, que tem em Vanuatu, uma ilha de 300 mil habitantes, na Jordânia e no Afeganistão. Daí os nossos grandes exemplos de democracia serem seguidos para adotar o distritão. E o maior problema dele é o seguinte, o partido tem muito mais controle de quem ele vai lançar. Hoje, no sistema proporcional de lista aberta, pelo menos quem é novo, quem está querendo se testar na urna, disputar uma eleição, tem a chance de disputar a eleição, porque os partidos precisam lançar candidatos para formar chapa, precisam lançar candidatos para bater o número de votos, para ter direito a uma cadeira no parlamento. Então, querendo ou não, bem ou mal, você lança gente que aparentemente não tem chance, novato e etc. No distritão, você só lança o sujeito que é para ganhar. E o que você acha que isso vai resultar na prática? Na prática, ninguém que queira disputar a eleição pela primeira vez, que não tenha uma baita de uma visibilidade, ou um contato com o cacique partidário, não vai conseguir legenda. O cara simplesmente não vai conseguir disputar a eleição. Ele não vai sequer saber o seu potencial eleitoral. Quantos casos a gente não tem de gente que disputa a eleição, perde uma vez, disputa a outra, perde, aí depois faz uma boa eleição, se elege, e depois mostra que é um baita parlamentar, que é um baita prefeito, que é um baita governador, o cara que disputa várias vezes e perde e tal. Isso vai acabar o distritão. O cara só disputa a eleição se o cacique partidário tiver certeza que ele vai ganhar. Não tem mais essa de, ah, entra um cara novo e tal, que você não sabe o potencial eleitoral dele, nem ele mesmo sabe o potencial eleitoral dele. Você não vai nem testar, você não vai nem saber se ele consegue se eleger ou não. E você não vai também dar a oportunidade dele fazer uma campanha, que é uma madeira dele também, tornar o nome dele conhecido e ajudar a renovar o parlamento. Sem falar que a gente já teve uma experiência extremamente negativa, que é do Japão. O Japão, né, nos anos 90, tinha o distritão e voltou atrás por, veja só, atestarem que era um sistema que estimulava muito o Caixa 2 e a corrupção. No Japão, né? Então vocês vejam o diagnóstico que foi feito depois do regime japonês adotar esse sistema, e exatamente é o sistema que querem adotar agora. Por isso a gente precisa do máximo de força. Eu sei que é difícil, gente. Sei que eu sempre trago notícia ruim. Eu não gosto de ser um mensageiro de notícia ruim, porque vocês ficam tendo uma imagem negativa de mim, que sou sempre um mensageiro do caos, né? Mas fazer o quê? O meu trabalho também é ficar barrando um projeto ruim. Eu não tenho maioria. O que eu faço? Eu aprovo ali uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Aliás, sou o deputado que mais aprova relatórios, mas, né, não são, nunca vão ser relatórios sobre, por exemplo, uma reforma tributária, sobre uma reforma administrativa, que, como eu sou adversário, né, oposição do presidente da República e do presidente da Câmara, nunca, né, que um projeto dessa magnitude seja de reforma política, por exemplo. Nunca vou ser relator de um negócio desse. Aí o que eu preciso fazer? Controle de danos. É só ajudar a barrar, né, o entulho, o lixo, os golpes que eles tentam incluir nesses projetos. Então, essa função que me resta, e por isso, e o máximo que eu consigo fazer é ganhar tempo, é obstruir, é falar, mas, no final das contas, quem barra mesmo são vocês, é a atuação de vocês, e por isso que a gente precisa da ajuda de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.